Hoje é dia de São Sebastião e fiéis católicos acompanharam agora há pouco a procissão no centro da capital. Vamos conversar ao vivo com o repórter Ronaldo Menezes. Boa noite para você, Ronaldo. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Olha, Marcela, a festa do padroeiro São Sebastião começou por volta das 5 horas da tarde aqui na Avenida 10 de Júnior em frente à igreja. A procissão começou por volta das 5 horas da tarde. Cerca de 8 mil fiéis participaram da caminhada. A procissão percorreu as ruas 10 de Júnior, Avenida Joaquim Nabuco, Getúlio Vargas, 7 de Setembro, Ramos Ferreira, Tapajós e nesse momento chega aqui no Larco de São Sebastião. E daqui a pouquinho será celebrada a missa campal. Os fiéis já estão começando a chegarem aqui para agradecerem a São Sebastião pela sua devoção. E ainda pela tarde, Marcela, eu acompanhei um pouquinho da procissão e de perto ali a devoção dos fiéis, agradecendo pelas graças alcançadas e mostrando que o amor e a fidelidade ao santo padroeiro continuam no coração de cada um deles. Vale ressaltar que São Sebastião é conhecido como o padroeiro da humanidade e acostumado por ser invocado pelas mazelas, contra as mazelas, na verdade, perdão, contra as mazelas da fome, guerra e outras coisas mais. E após a realização da missa campal, que será presidida pelo Bispo Auxiliar de Manaus, Dom Mário Antônio, será realizada um arraial com sorteio de brindes e um bingo ainda será feito para a arrecadação de fundos para a igreja, Marcela. Obrigada, Ronaldo. Olha, como repórter, eu fiz muito essa procissão aí de São Sebastião há muitos anos. Esse foi o Ronaldo Menezes, ao vivo lá do centro da capital. E cerca de 100 índios das etnias Matiz, Marubo e Canamari ocuparam a sede da Coordenadoria da FUNAI, em Atalaia do Norte, no interior do estado. Eles estão insatisfeitos com o coordenador da unidade, Bruno Pereira, e pedem a exoneração. Os indígenas já definiram o novo nome para assumir a coordenação. O documento foi encaminhado à sede da Fundação Nacional do Índio, em Brasília. Os índios devem continuar ocupando a unidade até que o novo coordenador seja escolhido. E 120 pessoas invadiram um prédio abandonado no centro da capital. O grupo faz parte de um movimento que luta por moradia. No saguão, algumas pessoas controlavam quem entrava e saía do prédio. O grupo chegou por aqui no domingo. Segundo a polícia, eles renderam e roubaram a arma do vigilante. Eles entraram, renderam o vigilante, tomaram a arma, mas em seguida devolveram. Não houve necessidade de deslocar para a delegacia. O tenente da área de patrulhamento do centro disse que conversou com um dos ocupantes. O grupo é da União Nacional de Moradia Popular e muitos não têm para onde ir. São pessoas que vieram do interior, outros que são da capital e que não têm moradia. E que por isso eles se apossaram no prédio e só vão sair de lá depois que tiver a reintegração. Os comerciantes explicaram ainda que o grupo possui um documento da Justiça Federal que autoriza a moradia deles por aqui. Todos vêm com autorização de um desembargador ou um juiz federal. Aí eles chegam, apresentam a coisa e entram. Os ocupantes não quiseram conversar com a nossa equipe. Disseram apenas que falariam na presença de um advogado. O prédio invadido é um dos 239 imóveis da União colocados à venda este ano como parte das medidas do ajuste fiscal que o governo faz desde o ano passado. O último órgão a funcionar aqui foi a Receita Federal. O prédio foi doado à Secretaria de Cultura há mais de um ano. Por enquanto, os ocupantes continuam no local. E cinco presos foram transferidos do presídio de Manaquiri para a cadeia pública de Manaus. Foi depois do motim de ontem por melhorias na alimentação. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que portões, celas e objetos foram danificados durante a rebelião. Ninguém ficou ferido. O IP intensificou a fiscalização nas papelarias e livrarias. É para evitar que os pais comprem material escolar com problema. Os fiscais identificaram algumas irregularidades e teve empresário multado. O produto que apresentou mais irregularidade foi a cola. Oswaldo é de Apuí, mas vem todo ano na capital comprar o material escolar dos filhos. Ele percorre quase todas as papelarias em busca de preços mais em conta e do melhor produto. Verifico o preço, verifico a quantidade, se está correto na embalagem, verifico tudinho. Para não pagar mais caro depois, esta fisioterapeuta também toma todos os cuidados na hora de comprar os itens escolares da filha dela. A quantidade, a validade também que é importante, que às vezes tem produtos vencidos, né? E o preço. Com a volta às aulas e a grande oferta de artigos escolares nas prateleiras, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, o IPEM, intensificou as fiscalizações. O objetivo é saber se as normas do Inmetro estão sendo cumpridas. Cadernos, colas, mochilas, tintas, tudo é fiscalizado. Esta papelaria na zona centro-sul da capital foi autuada por vender vários itens escolares de maneira irregular. Nós encontramos várias irregularidades. Encontramos os compassos sem a certificação do Inmetro, ou seja, produto que oferece risco com baixa qualidade. Também encontramos vários produtos com erros formais, como a folha de isopor. Esse material vai ser apreendido, interditado, e o prazo de 10 dias para apresentar a defesa. Os produtos apreendidos são levados para análise no laboratório do órgão de fiscalização. Te garante que no momento de compra o consumidor esteja pagando efetivamente pelo peso correto, pela quantidade correta. 90 gramas de cola tem que ter 90 gramas, 40 gramas, 40 gramas, 50 ml de tinta guache, tem que ter 50 ml de tinta guache. As fiscalizações do IPEM acontecem o ano inteiro. Quem comprar algum produto que apresentar problemas pode entrar em contato com o Instituto pelo telefone 08000-092-2020. Falando em criança e escola, está tudo muito caro. Olha só, um passeio com as crianças nas férias pode custar mais de 100 reais. Mas as opções de brincadeiras gratuitas oferecidas pelos shoppings da capital podem ser uma boa opção para economizar. Há menos de uma semana para o fim das férias escolares, Sandra trouxe os dois filhos adolescentes para jogar boliche. Um passeio como esse não sai por menos de 100 reais. Se programa, economiza e vem, fica bastante à vontade. Com a economia feita, dá para se divertir bastante. No cinema, a promoção de 30% é para o pacote família. Ingressos para dois adultos e duas crianças saem a R$ 59,90. Um atrativo para os pais que ainda gastam com a pipoca e o refrigerante. Se organizando, guardando, um trocadinho aqui, um trocadinho ali, dá sim. Por isso, as atrações gratuitas oferecidas por shoppings da cidade acabam sendo as escolhas de muitos pais. Um passeio pelo Sistema Solar é a proposta de um shopping na Zona Norte. No Planetário Digital, as crianças podem ver astros, estrelas e constelações. A atração dura 30 minutos. Muito legal, aprendi muita coisa. Quando entrei, no início, eu fiquei com medo, mas aí eu achei muito legal quando começou. Mário trouxe a filha para este espaço na Zona Centro-Sul, que oferece brincadeiras com os personagens da Disney. A Maria Eduarda aproveitou para se fantasiar de princesa. Criança adora passear, né? E aqui em Manaus, a gente tem que explorar os lugares divertidos. Já nesse outro shopping, na Zona Oeste, a brincadeira é numa piscina gigante de bolinhas. Todos têm direito a 15 minutos e crianças de 6 meses a 12 anos precisam estar acompanhadas pelos responsáveis. É, mas para conseguir brincar, tem que fazer com a Evelyn, que chegou bem cedo. Eu gostei mais do escorregador. É muito legal. Eu já tentei vir aqui, só que estava muito lotado. Eu cheguei, eu acho que umas 11 horas aí, eu consegui ficar brincando aqui agora. As atividades gratuitas no shopping são oferecidas todos os dias em horário comercial. Em ano de crise, com orçamento apertado, vale enfrentar uma fila como essa para brincar e também economizar. Com certeza. O Jornal em Tempo fica por aqui. A gente se vê amanhã, 18h15. Até lá. O Jornal em Tempo fica por aqui.